E aí povo da refrigeração, da instalação, da penduração aí, beleza pura? Tranquilo? Cara, vocês devem ter vídeo, devem ter olhado aí na descrição, né? Esse cara tá até ficando louco, né? Tá loucão, o Márcio Ritter tá loucão, tá loucão. Mas não, olha só o que a gente vai fazer hoje, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou transformar esse manifold analógico aqui, ó, da Black Damon. Até tem vídeo desse manifold aqui, muito massa esse manifold, que é as mangueiras pretas e tal. Eu vou transformar o relógio de baixo aqui, ó, esse aqui. Eu vou trocar por um digital. Esse é o bichão mesmo, hein, doido? Esse aqui, ó, é um manômetro da Elitec. Deixa eu dar pra vocês verem aí. É o manômetro da Elitec. Tá? E... Eu vou tirar o aqui do lado de baixo. E vou... Vou adaptar esse... Esse manômetro digital da Elitec. Aí você pode estar falando, se perguntando assim, vai querer falar pra mim aí. Ah, Márcio, eu... Eu sou o refugilista raiz, eu gosto de manifold analógico. Ah... Manifold digital é coisa pra fresco. Cago. Vamos aqui. Conta aí pra mim. É melhor. É muito melhor. Digital é melhor, cara. Muito melhor. Porque... Aqui, essas tabelas de saturação aqui, ó. Ela não é tão precisa. Tem que estar indo lá no aplicativo da... Lá da Danfos, lá. Na pressão. Nem a pressão aqui, ó. Não tem... Não é... Não é o bichão. Entendeu? Ali ele sai do 0 pro 50. Do 100 pro 150. Entendeu? Então... É pra melhorar a precisão. E o melhor de tudo isso... É que vocês vão fazer essa substituição com apenas R$349,00. Que é o que eu paguei por esse manômetro digital lá na Web Continental. Tá? A Web Continental tem até pelo Mercado Livre. Pode... Pro Brasil todo. Então... É melhor. Tendo mais... Ah... Sabe fazer... Eu faço superaquecimento manual melhor ainda, cara. Vai ter aqui outra bela de saturação. Vou fazer outro vídeo só ensinando a mexer nesse manômetro aqui. Entendeu? Então... Pra tudo melhor. Entendeu? Ele não é vacuômetro. Tá? Vocês vão ter que ter o vacuômetro. E outra coisa, gurizada. Tem o de baixa e o de alta, tá? Eu peguei o de alta. Porque é o mesmo valor e o de baixa vai de 0 a 500 PSI. E o de alta vai de 0 a 800 PSI. Então, se precisar botar uma pressão das galáxias aí num sistema e precisar de mais de 500 PSI, o de baixa já vai te limitar. E a tabela de saturação de temperatura do gás é a mesma. O de baixa e o de alta é a mesma tabela. A mesma coisa. Então, não tem o porquê colocar um... Ah, Marcelo, mas eu vou... Eu vou comprar o de alta e o de baixa. Beleza, cara. Daí vai do teu bolso aí, né? Eu, pra mim, acho que não teria necessidade. Pra mim, né? Pra mim. Beleza? Então, aí vai de vocês. E o que eu ia falar? Bom, vocês sabem quanto é que tá os manifôs digitais aí. O preço dá quase pra... Dá quase não. Dá pra comprar um carrinho velho bom. Mas, bom. Tá, galera? Acompanha o vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês como retirar o relógio aqui e instalar isso aqui. E vamos ver como é que vai ficar isso aí. Beleza? Tá, galera? Tá aqui, ó. Tá aqui o manômetro da... Da... Da Elitec, tá? Ele vem aqui nesse embaladinho. Ele já vem com as baterias, com as pilhas já prontas nele, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu manifold analógico aqui, ó. E aí, esse aqui... Ah, olha a surpresinha aqui, ó. Esse aqui tem até um negócio aqui que eu vou ter que tirar, ó. Que é onde prende aqui o... O ímã do... Tá, então... Eu vou ter que fazer um curso pra tirar isso aqui. Mas, pera, pera, pera um pouquinho. A galera aí, ó. Fui lá no YouTube, né? E descobri como tirar. Capaz, brincadeira. Ó. Vocês vão pegar uma chave inglesa, ó. Vou encaixar ela aqui, tá? Só que é o seguinte, cara. Vocês vão ter que ter força, tá? E eu acho que eu tô meio fraco hoje. Pera aí. Pera aí. Vou calçar ele aqui na perna pra eu poder puxar ele. E aí, gurizada. Eu comi minha bananinha com a leia hoje. Acho que pegou mal, né? Aqui. Aí. Agora é só desrosquear. Olha aí. Aqui da list. Tirei aqui o manômetro. Vou dar um empatinho aqui, né? Tá bem legal o corpo inteiro nesse manifólio. Não tinha desmontado ainda. Eu vou ver se essa capa vai dar certo aqui. Vamos abrir aqui o... O manômetro. Vem aqui um manualzinho. Vamos ver. Vê se vai dar certo. O que eu quero fazer aqui. O manômetro desse black demon é gigante. Vamos ver. Tem uma proteçãozinha aqui, ó. Eu vou até botar nesse outro aqui. Vamos ver se vai dar certo. Acho que não vai dar certo. Deixa eu tirar esse, né? Ah, galera. Não vai dar certo. Eu vou ter que... Depois fazer um cortezinho pra fazer encaixar essa... Essa chapinha aqui, ó. Pra ficar estilo original, né? Dá um pause aí que eu acho que eu vou fazer essa adaptação. Beleza, galera? Eu fiz um cortezinho aqui, ó. Que é o caso desse manifold aqui, tá? O de vocês talvez não seja o normal, né? Então... Vamos começar aqui a rosquear ele. Eu já vou começar na posição que ele tem que ficar, ó. Vamos ver. Bonito se não é a mesma rosca, né? Vem, gente, tá ferrado. Não, mas é. Olha aí, ó. Que delícia. A gente vai rosquear ele. Até ele chegar no final, lá. Ó, vou apertando. Não sei se já deu, ó. Vai mais uma volta inteira. É. Deixa eu ver aqui. Vamos alinhar ele. Não sei se ele vai mais uma volta. Acho que até não vai. Deixa eu ver se tá alinhadinho aqui, ó. Vamos ver se o alinhamento tá legal. Olha aí, galera. Que massa. Agora eu vou fixar essa chapinha aqui, ó. Pra ele ficar, pelo menos, um pouco original, né? Então, aí... Vou ligar... Vou montar ele aqui, ó. E vamos fazer o teste com nitrogênio pra ver se ele tá bom. Beleza? E, galera? Tá aí, ó. Montadinho. Beleza? Olha só que troço magnífico ficou, né? Um manômetro já dá uma baita diferença. Aqui eu mantive a originalidade do Black Damon. Ele tem essa chapa que é engatada aqui nas borrachas. Eu fiz um cortezinho aqui com... Pra quem tiver o Black Damon e quiser transformar ele pra digitão. Eu deixei a mesma originalidade. Ele tem esse negócio magnético aqui. Isso aqui é show de bola. Tá? Galera, vou confessar pra vocês. Eu tive que dar uma... Umas voltas a mais que o relógio original, né? Pra dar estanquedade. Tá? Vou fazer o teste junto com vocês. Vamos ligar ele aqui, ó. Tá? Eu posso fazer um outro vídeo só da... Explicando as funções dele. Como que faz a configuração. Mas vamos testar com o nitrogênio aí junto com vocês. Pra ver como é que ficou. Deixa esse aqui aqui. Esse relógio original aqui da Black Damon, é claro. Eu vou guardar ele na caixa dele. Tô aqui com o nitrogênio. O que que eu vou fazer? Eu vou... Dar até a normal. A mangueira aqui de serviço. A gente coloca o nitrogênio. Como se fosse colocar no sistema, né? E essa outra mangueira eu vou colocar aqui no lado de alta, analógico, ó. Pra gente comparar. Ver se esse relógio realmente é bom, né? Não adianta ser digital e... E ser mentiroso, né? Vamos ver então. Tá? Vou iluminar a tela aqui. Vou abrir aqui a garrafa. E, ó. Aproximo um pouquinho mais aí. Vou começar a liberar a pressão aqui do pistão do regulador. Deixa eu ver se vocês já estão enxergando, hein? Estão enxergando de boa? Eu tenho uma tela bem enxuta, bem legal. Tá? Eu vou liberando pressão aqui. Vou abrir aqui. Ó. Já começou a... A liberar uma pressão boa ali. Tá? Boa nada. Vamos ver aqui. Vou liberar a pressão. Ó, o analógico que tá subindo junto. Vamos ver. Aí, agora o foco é ilegal. Liberando pressão. 215 PSI. 234. 251. 271. 329. não botar uns 500 ps para ver esse negócio ficou bom mesmo bem na mãe aqui para não causar acidente passou dos quintos beleza vou fechar a garrafa a galera então ficou 500 aí está estabilizando nitrogênio então isso significa que o nosso manifold transformado ficou sem vazamento nenhum tá é galera em si é tranquilo para fazer tá é bem de boa tá vai fazer um vai fazer uma força considerável para retirar o relógio do lugar né que eles colocam tipo de uma cola aqui uma solda fria e daí para apertar esse aqui também vai ser meio meio vai ter que fazer força eu vou ser sincero com vocês ó eu tirei ele totalmente aqui do despluguei totalmente do nitrogênio tá e tal tá se comportando bem tá se comportando legal então é isso aí galera eu achei que ficou muito muito bacana muito massa esse manifold esse manifold único tá pode ver a pressão tá de bolha sem ela deu uma alterada aqui agora porque eu tirei agora dali mas ele tá equalizando o display bem enxuto é começou a baixar aqui se eu apertei alguma mangueira errada aqui liberar um pouco para ver aí vai equalizar de novo e olha lá 350 359.5 tá marcando ali ó é a mesma coisa no analógico mas é aí que tá galera pessoal é que tem muito manifold na loja claro é eu me criei na refrigeração trabalhando com manifold na lógica mas olha que precisão que eu tenho ali me explica qual é a precisão que tem ali olha a diferença é isso aqui que eu quero explicar para vocês olha olha a diferença de precisão entendeu é isso aqui ó olha ali a tabela de saturação ó tá aqui ó a tabela de saturação ele é exata cara exata tu vai lá para fazer o superaquecimento médio o tubo de sucção lá que nem tem vídeo no meu canal que ensina a fazer superaquecimento e a precisão e a precisão é top top de linha é muito melhor do que manifold na lógica se não adianta tá aqui a prova viva qual é a precisão que tem ali ó qual é a precisão disso tanto de saturação quanto de pressão e olha aqui 360.5 te fala até os milésimos entendeu não não tem comparação não adianta discutir a tecnologia digital tá aí no mercado ela veio para ficar veio para melhorar é eu tô trazendo essa novidade aí pra vocês quem não sabe com uma pouca grana aí comparado não dá nem para comparar com o preço do manifold digital de qualquer marca aí tá então eu acho que acho que essa esse vídeo vai agregar bastante a vocês aí vai abrir a mente de vocês aí beleza tá pessoal eu acho que da minha parte aí olha ó ficou 360.5 e não alterou nada e não alterou nada passou no teste do vazamento cê por cento e vamos tirar a pressão dele aqui e vou tirar a pressão dele aqui devagarinho e vamos ver como é que ele se e ó ó a beleza show de bola e agora vou me despedindo de vocês aí espero que tenham gostado do vídeo beleza não esqueça não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal aí vai ter muito mais vídeo bacana pode pode aguardar aí que vai ter muito mais vídeo bacana aí pode ficar tranquilo com vai continuar as vídeo aulas de eletrônica tá abraço fica com deus